Eu trabalhava na fábrica de campeão português e depois tive um convite se eu queria ser empregada aqui do cinema e eu disse, pronto, se vi coordenado que era melhor que o campeão, eu vou para lá e vim, mas era lindo, ainda me lembro o primeiro filme que foi o Desafio das Águias. Está tudo mudado, está, aqui era um céu aberto, era muito lindo, eu era nova, não era, eu tinha 20 e tal anos, 21, eu quando vim para aqui, vinha de bebê, da minha filha, mas nem tinha barriga nenhuma, era pai 3 meses ou 4, não tinha barriga nenhuma. Trabalhava na tribuna, no mais caro, que era aqui ao meio, vinha levar as pessoas ao lugar e depois também era o bengaleiro, guardava os casacos e depois de tanto ano de estar aqui, ele ofereceu-me uma máquina das pipocas. Eu disse, eu fazia a máquina das pipocas, dizia-lhe, eu dou-lhe mais um bocadinho de dinheiro e vamos, e eu, como era nova, precisava de dinheiro, juntei o útil ao agradável, o ordenado do mês e depois aquele dinheiro fora, que era das pipocas. Trabalhei muito, muito nas pipocas, muito, e trabalhei muito para esta casa. Eu era uma pessoa humilde e ia fazer tudo com as pessoas, arranja-me um bilhetinho, eu não posso arranjar o bilhetinho, mas diga que vai a mão da cindinha que arranja o bilhetinho. Muito esgotada, esta casa era esgotada, esgotada, esgotada. Esta casa ganhou muito dinheiro, muito dinheiro, dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Era sempre tudo cheio e depois, olha, abriu o shopping, foi um bocado para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e depois fomos para o fundo de emprego. Porquê? Porquê? Porque os filmes eram fracos, não eram estreias, ele não queria estreias, mas o povo começou às estrelas no continente. Esta casa foi ao charco. E eu, ainda agora mesmo, sou conhecida como toda a gente, a cindinha do cinema, a cindinha do cinema. E eu vou ao hospital, eu vou a qualquer médico, ai, conheço a cindinha, ai, eu sou uma pessoa pública. E eu vou ao hospital. E eu vou ao hospital. Amém.